Filipe Drito, Música e Letra E agora vou cantar na música do fado Jorginho o fado da minha mãe que é o fado do Toreiro Toreiro que entras na arena Tua figura pequena Vai ao encontro da morte O teu coração parece Rezando a Deus uma prece Que dê sorte a tua sorte O teu coração parece Rezando a Deus uma prece Que dê sorte a tua sorte E dessa prece sentida Vai depender tua vida Da divina proteção Enquanto dura a faena A praça fica pequena E grande teu coração Enquanto dura a faena A praça fica pequena E grande teu coração Toreiro, quanta virtude Há nessa forma que alude A nobreza do teu coração A nobreza do Toreiro, quanta virtude 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 Obrigada.